Você já pensou, Ricardo? A Leonora com o Apolo! Sabe que o garotão queria me tomar satisfações? Mas, Aparício, você não devia ter dado o golpe no rapaz, não é? Claro, claro que eu não devia e nem queria. Mas eu não tive outra escolha. Era ele ou eu? A Leonora deve estar confusa, cara. Eu sei lá, você deve dar um tempo pra ela, não acha? Tem que dar um tempo é pra mim mesmo, sabe? Pra botar a cabeça no lugar e saber o que eu quero de verdade. Deixa comigo. O importante é que a Teodora não continue a me azucrinar a existência. Aquela megera maldita tentou me matar. Aparício, por favor, por favor, não fala nisso, não volta nisso, porque hoje eu tô cansado, eu tô de cabeça cheia, não volta nisso. Foi São Sinfrônio quem me salvou na hora H. Tenho certeza disso. Porque ela tentou me matar de verdade, viu? Tá certo, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Fefe, você vai ter que abrir essa porta uma hora qualquer. Nada do que você quer me falar me interessa. Nada! Pois eu acho que você vai ficar muito interessada quando você souber o que o seu querido Leozinho anda fazendo. Leozinho? O que será que ela descobriu do Leozinho? Aquele bandido já devia ter passado por aqui. Um momento que eu já vou ter a bondade de abrir essa porta. Pronto, tô pronta. Entra, sua horrorosa. Muito bem, agora vamos ao que interessa. Eu vou te mostrar quem é, na verdade, o seu querido Leonardo Raposo. Eu não vou te falar não, Fefe, eu vou te mostrar, vou te dizer como você pode ver o que você nunca quis enxergar. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você se acha muito esperta, mas que na verdade você é uma tonta. Olha lá como você fala comigo, hein? Uma tonta, sim senhora, uma tonta. Olha aqui. Se você quiser saber quem é o Leozinho, você vai fazer tudo o que eu vou te dizer. Agora, se você não quiser, você vai continuar fazendo papel de idiota a tua vida inteira. Ah, Brigitte, foi uma maravilha, Brigitte. Foi uma maravilha. Olha, eu nunca vi a minha mãe tão feliz. Eu olhava pra ela e os olhinhos dela brilhavam, brilhavam. Eu fico contente. Sabe que eu nunca te vi assim tão bem, tão feliz. É que eu nunca fiz nada que desse tanta felicidade pra dona Zonza. Como é que é, Brigitte? Vai ficar batendo o topo aí, minha filha? A hora do show já passou. Oh, você é indisciplinada mesmo, hein? Ô, Bob, já foi, já foi. Deus, que deputou, hein? Eu já volto. Bom número. Vamos nós. Calma, calma. Se a Camila continuar vindo aqui, ela vai se dar em mal. Tem fogo. Oi. Claro que eu tenho fogo. Fogo é o que não me falta. Você que é a dama de Xangai? Eu sou. Foram precisos muitos homens para que eu me chamasse apenas a dama de Xangai. É? É? Como eu gostaria de ter sido um deles. Ela não te assustou? Não. Você me fascina. O beijo mais profundo que você já recebeu em toda a sua vida. O beijo mais profundo que você já te mandou um. Não te assusta. Então eu posso falar para que você já recebeu em toda a sua vida. Não te assusta. E você já recebeu em toda a sua vida. Vou sair.